A CIDADE NO BRASIL Posso pedir para que descreva Thomas Ripley. Com quem você trabalha, Tom? Contabilidade. Você é um homem difícil de achar. Ele veio para a Itália. Se mudou para a casa do Jake. Se recusava a ir embora. Gosta de arte, Tom? Então veio ao lugar certo. Gosta de arte, Tom? Então veio ao lugar certo. O Tom é um daqueles homens que fica se aproveitando das pessoas. Ele se aproveitou do Jake. Eu não faço ideia do que você está falando. Identidade falsa. Carta de banco. O que está acontecendo, Tom? Você é louco. Eu não confio nele. Ele é um falsante. Essa é a profissão dele. O corpo foi encontrado na Via App antiga. Golpeado na cabeça com um instrumento pesado. Meu Deus. Esse é o meu ganha-pão. Por que você está se metendo? Quero que você vá embora. Aposto que é mesmo. Alguém foi morto em rua. E o Sr. Ripley desapareceu. Desapareceu. Essa é a situação. Desapareceu. O bekommen foi aún menor do que você está conseguindo quem. Doan 240 vezes. Combinais de amorto de amort scende- sheet. De repente, todos vocês já me sentirem uma hora certa certa. Obrigado.